Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um lançamento pro canal galera. Pode ser uma nova série, vai depender de vocês, do like de vocês, daquilo que vocês avaliarem no gameplay, tá ligado? É o seguinte, estamos com o Subnautica, que está em pré-release, ele está em preview, como no sistema do Ark, onde é um jogo de sobrevivência, onde você pode mandar o feedback pro pessoal do Subnautica, falar o que tá achando e tal. Ele já foi um jogo do PC, já foi não, ele é um jogo do PC, ele tá na Steam e agora veio pro Xbox One. Uma coisa das que pouca coisa tá acontecendo, cara, que tá me deixando muito feliz, é pouco, é raro, acontece um jogo sai, outro não, mas é o que tá vindo essas previews no Xbox One, então isso tá me deixando muito contente, cara. É um jogo de sobrevivência e temos aqui algumas opções. Ó, New Game, Survival, Modo Free, Hardcore e Criativo. Então tem uns modos aqui, eu acho que o modo mais legal que tem pra estar jogando é o modo Survival, galera. Vamos aqui no modo Survival, onde a gente vai estar tendo contato com tudo aqui. Vamos lá, vamos pro novo jogo, lembrando que ele demora um pouco pra carregar. E galera, eu joguei pouco ele, eu joguei um pouco na live, depois não joguei mais, tá? Depois eu vi o negócio aí e vamos ver o que que acontece. Vamos ver se o jogo vale a pena, depois que ele carregar eu volto. Galera, tem alguns loads aí, deu uma demorada aí, tá demorando, mas de boa, deu um corte, mas estão aí. Galera, a minha impressão do jogo é que é um jogo bem complicado, eu não entendi muito a temática do jogo, qual é que é do jogo. Eu sei que a sobrevivência é no fundo do mar, onde a nossa nave acaba se despedaçando, sendo destruída no espaço. E a gente acaba caindo na Terra, no mar, eu acho que é a Terra, galera, o planeta Terra, não sei. Vocês me corrigem aí nos comentários e fala pra mim o que vocês estão achando também da série, cara. E mano, eu tô muito contente pela Microsoft estar aceitando esses jogos em preview, que a maioria dos jogos é sobrevivência, cara. Até só os Projects é um jogo de sobrevivência, já tá em coisa. Ter Long Dark, o Subnautica, o Ark, cara, são quatro jogos de sobrevivência e ainda vai vir mais, cara. Muita novidade aí, a gente tá muito empolgado com esses jogos. Ele dá uma demorada nessa tela, galera, se ele demorar eu dou outro corte, cara. Isso aí já aconteceu umas duas vezes. Vamos ver. Ele dá uma travada, depois a tela fica preta. Tem que aparecer um nome ali. Olha lá. Ficou, olha lá, opa, foi. Beleza. Vamos ver o que que pega aqui, galera. O cara já sai, pô. Como é que chama isso daí? É o sistema de salvavidas, né? É como se fosse... Olha lá, ele sai da nave. A nave é toda fodida lá em cima e ele vai, mano. Vai caindo. Caraca, velho. O gráfico tá muito bonito, mano. O gráfico tá muito show, cara. Nossa, você é louco, mano. Tomou uma burdoada na cara. Caraca, velho. E agora? Acorda, tio. Acordou. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. A navezinha pegando fogo. E você vai... Ah, tá pegando fogo, bicho. Caraca, velho. Vamos pegar aqui. Pega o extintor, irmão. Pega o extintor aí, tio. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o extintor aqui. Vamos começar o jogo. Primeiras impressões do jogo, galera. Vamos ver o que que pega. O que que é isso aí, mano? Vamos lá. Vamos extinguir o fogo aqui, primeiramente, né? Caraca, mano. Fogo demorado, irmão. Tá extinguindo. Ou não? Tá indo. Aê. Aê sim, galera. Conseguimos extinguir o fogo. Agora vamos ver o nosso... Como é que chama isso aqui? PDA? Isso, é o PDA que fala, né? Que é o sistema aí da gente tá... Os itens, os craft. E ainda não aprendi nada, cara. Não aprendi nada. Tô aí na luta tentando fazer alguma coisa aí pra ver se sai algum gameplay, cara. Tem que sair alguma coisa. Olha lá, temos aqui, ó. Press, View, Top, Open ou Close PDA. Vamos lá. Vamos fechar e abrir o PDA. E aqui tem algumas blueprint, né? Que fala, né? Que é pra gente tá fazendo. Só que tem os itens que a gente precisa tá utilizando aqui. Infelizmente, eu ainda não sei como funciona isso, cara. Tem algumas coisas aqui. Vamos lá. Vamos dar uma explorada. O que é isso aqui? Storage. Ó, tem algumas coisas aqui, ó. Tem algumas barras de cereais. Tem o Flammy. Tem o Filter de Ar, ó. Temos alguns filtros de ar. Cara, muito bom isso daqui, cara. Isso aqui é um... Vamos ver se dá pra abrir outro. Dá pra abrir outro? Não, não dá. Deixa eu tirar o bagulho da mão aqui. Vamos lá. Temos aqui... Ó, temos aqui uma Fabricator, cara. Dá pra mim fazer alguma coisa? Não, não dá pra fazer nada. Dá pra fazer algumas barras, algumas coisas. Vamos lá, galera. Vamos dar uma explorada. Aqui tá tudo na... Opa. O que é isso? O que é isso aí? Self Charging Power Cell. O que é isso, mano? 25 de 25. Eu tenho que consertar isso aqui, então? Será? Será que é isso? Opa. Vamos pegar isso aqui. Nossa sensibilidade no mouse tá uma beleza, cara. Deixa eu ver aqui. Look. Agora melhorou. Vamos lá. Aê. Aqui tem que consertar também. Galera, é o seguinte... Opa. Dá pra pegar... Não, não dá pra pegar. É, pra mim sair. Sair da escotilha. Primeiramente, galera, eu tô dando uma olhada aqui. Vamos entender um pouco qual é que é o jogo. Olha a nave, irmão. Olha o estado que ficou a nave, irmão. E eu não sei qual é que é, velho, desse jogo. Vamos descer aqui de novo. Vamos descer pela escotilha aqui embaixo. Vamos coletar alguns itens. Itens principais aqui. Caramba, mano. O que é aquilo? O que é aquilo, irmão? Será que dá... Tá tacando eu, mano. Será que dá pra... Dá pra domar bicho aqui? Alguma coisa do gênero? Deixa eu pegar o ar aqui. Estamos... Olha lá. O ar, ó. O oxigênio é a barrinha branca de cima. Vida, comida e água. Água, cara. Você é louco. Como é que eu vou conseguir água? Água aqui? Ah, mas atrás você tá no mar. Mas, mano, tem que purificar essa água. A água tá salgada. O que é isso? É o enxame do quê? Enxame de abelha? Ele é bicho? É bicho? Vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Dá uma explorada aqui no meio do mar. Galera, e mais um jogo de sobrevivência aí no canal, cara. Muito bom isso daí, cara. Jogo de sobrevivência sempre é bom. E eu estou aqui... O que é isso? É um peixe, cara. Vamos ver o que dá. Vamos ver. Opa! Pegou o peixe. Vou lá. Vou levar lá. Vou fazer lá. Estou com dois de quarenta e cinco, cara. Vai, sobe. Eu vou colocar o nome dele de Johnson, cara. Que eu nem sei o nome desse carinha aqui. Vamos subir por cima. Vou por cima não. Por baixo, né, metralha? Vamos aqui. Vamos cozinhar ele aqui. Ó, você vai virar comida, meu querido. Opa, ranguinho, ó. Peixe assado, mano. Céu, louco. Peixe assado, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar mais comida. E água, cara. Ó, Brody, Automat, Short, Rage, não sei o quê. Vai, leve. Vai, vai comer aqui. Vai lá, offline. A minha comunicação está offline. Isso está offline e aí ferrou, meu irmão. Isso aqui serve para quê esses cogumelos aqui? Pick Acid Murchon. Eu estou pegando o Murchon do ácido. Vamos lá. Ah, cara, não dá para pegar mais, né? Não dá para pegar isso aqui? Que são corais. Vamos subir de novo. Vamos subir de novo. Meu ar está muito... O oxigênio eu tenho que aumentar esse oxigênio. Não sei se dá para aumentar, galera. Dá para aumentar vocês que jogam o jogo. Quem joga o jogo aí, põe nos comentários aí o que eu tenho que fazer, cara. Porque eu só estou explorando. A minha primeira jogatina aqui vai ser explorar, cara. E eu não sei nem se o jogo está salvando. Estou pegando o cristal adoidado. Nossa, tem muito cristal aqui. Tem muita coisa aqui para pegar. O que é isso? Olha o bicho feio, cara. Deixa eu pegar mais cristal e aproveitar a imbaba. Cara, eu estou dentro de uma caverna. Deixa eu sair daqui. Porque senão eu vou morrer. Está com 12. Deixa eu pegar um peixinho. Não, sobe. Sobe. Vai. Aê, subiu. Cara, você é louco. Vamos descer aqui. Vamos subir. Vamos ver se dá para craftar alguma coisa aqui já no Fabricator. Dá para me fazer... O que é isso? É glass? Vamos fazer isso aqui, cara. Dá para fazer mais glass? Dá para fazer mais glass? Vamos fazer mais. Eu acho que eu uso o coisa aí para estar fazendo esse glass, cara. O complicado, galera, é que ele está em inglês, cara. Em inglês eu não entendo nada, mano. Comida? Dá para fazer água? Eu preciso de... Filter de água. Airsack. Será que eu tenho lá, cara? Será que eu tenho um airsack aqui? Eu devo ter, né, cara? Vamos lá. Temos o Fire. Temos o Fire. Temos o filtro de água, cara. Filtro de água. Temos um aqui. Vamos lá. Vamos filtrar a água aqui. Cara, ô louco, meu irmão. Não sabia que dá lá. Vamos lá. Airsack. Eu tenho um airsack. Cara, eu tenho. Eu tenho aqui. Não tenho. Deixa eu ver aqui. Cadê o PDA? Vamos lá. Se eu segurar, ele come, cara. E no caso é água? Como é que é? Eu vou fazer o teste, mano. O que ele aumentou ali? Ele comeu. Ele comeu. Mano, o que ele comeu, cara? O que? It's aumentar. O que é isso? O que apareceu aqui embaixo? Cara, eu estou perdidinho, mano. E é um jogo bonito. Graficamente falando, é um jogo muito bonito. Mas... Eu estou perdido, cara. Vamos entrar nessa caverna aqui. Vamos ver o que a gente acha aqui. Pega isso aqui. Bicho, mano. Deixa eu voltar para lá. O ar aqui acaba muito rápido, cara. E não adianta eu tentar... E esse bicho aí? Será que dá para domar? Dá para dar um rolezinho igual no ar aqui, cara? E a mulherzinha vai falando. Está acabando o seu ar. Está acabando isso. Está acabando aquilo. E na grande realidade, a gente fica meio perdido. E não sabe o que está acontecendo aqui. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Dá para fazer mais... Mais grass. Não dá para fazer mais nada agora. Não dá. Não dá. Cara, é bem complicadinho. Vamos lá. Vamos no PDA aqui. Comi. Ah, pelo menos por comida, cara. O que é isso? Por furgos. Adição. Flash de defesa. Mecanismo. Ah, isso aqui é mais fácil de estar pegando. Então, eu vou dropar, cara. Não está dropando. Não estou entendendo muito não, cara. Mas vamos lá. Vamos tentar. Caraca, ficou a noite. Ficou a noite. 10, 9. Reação supercritical state. O que é isso? Vamos subir aqui de novo aqui, que ela está contando ali. 10, 9. Está fazendo contagem regressiva, cara. Essa mulherzinha está me assustando. Vamos subir aqui. O que é isso? A nave, mano. A nave destruiu inteirinha, cara. Dá uma olhada no estrago. Vamos lá, galera. Vamos pesquisar mais aqui, já que não tem muito o que fazer. A nave já foi para o saco. Vou pegar um peixe aqui. Cara, eu preciso de água, mano. Chega aí, chega aí, peixinho. Opa. Aê. Vamos subir lá. Vou ter que fazer essa comida. Tem que ir me virando, né, galera? Porque, mano, um jogo que você não conhece, não sabe muito bem, é meio complicado. Mas a gente vai tentando aqui. Deixa eu cozinhar esse peixe aqui. Que é comida, cara. É alimento, igual diz a turma. Ó, dá para mim fazer água, cara. Dá para mim fazer. Vai lá. Vai lá, mano. Eu fiz um recipiente. Cara, pega o recipiente. Ah, tá, tá. Tá aqui. Tá, eu fiz o recipiente. Beleza. Estou com água, então. Eu estou com água. Beleza, cara. Opa. Eu uso o peixe para fazer o recipiente. Ih, que louco. Deixa eu ver no PDA aqui. É isso mesmo, cara. Tipo assim, ó. Filter water. Deve ser o bagulho para água. Será que aumenta água? Vou comer isso aqui. Vai lá, aumenta água, cara. Descobri. Descobri como faz água. Eu tenho que pegar o peixe. Vamos pegar mais peixe de água. É água viva. Cara, eu vou pegar esse bicho aqui. Ui. Ele sortou uma bufa. Está dormindo, cara. Ele solta a bufa mesmo. Aí, galera. Descobri como é que faz água e comida. Esse bichinho aqui, ó. Ele solta... Dá para você fazer o recipiente aqui, ó. Entendeu? Vamos subir lá, ó. Dá para você fazer tanto o recipiente como dá para comer. Ou não? É isso? Vamos lá. Ou eu já tinha o recipiente lá e ele só recupera o recipiente. Vocês falam aí para mim, cara. Vamos lá. Olha lá. Dá para mim fazer o recipiente. Vou dar para mim cozinhar o peixe. Não, eu quero cozinhar o peixe, cara. Cozinha. Aê. Preciso comer, cara. Vamos lá. Vamos comer aí. PDA. Aê, cara. Já estou aprendendo a sobreviver, cara. Já estou aprendendo a dar meus pulos aqui sozinho. No meio do mar, no meio do nada, sem ninguém para conversar, ser um amigo, para abraçar. Complicado. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho de cristal aqui. Cristal fala que é Quetzal. Quetzal. É isso mesmo? Vamos pegar lá um peixinho. Caçador de peixe, cara. Vou pegar aqui, vou colocar água e vamos lá. Vamos dar uma olhada na noite lá depois. Ah, a noite já está acabando, já está amanhecendo. E esse jogo eu não sei se dá para jogar multiplayer, cara. Não sei como é que é, se dá para jogar. Alguém me fale aí nos comentários. Vamos lá fazer. Fazer mais água. Água. Ah. Aê. Recipiente de água, cara. Aê. Garrafinha de água. Agora a gente não morre mais, cara. Água e comida a gente tem. O problema é fazer o resto dos itens agora, né, mano? Mas como eu disse para você, eu não vou pegar mais esse bichinho aqui, não. Vamos pegar outras coisas aqui. Vamos dar uma vasculhada. Cara. O meio do mar é lindo. É isso? É uma pedra? É uma pedra, cara. É uma pedra nova. Opa. Peguei uma pedra aqui. Mais pedra aqui. Eu preciso... Opa. Mais pedra aqui. Ui. Que isso? Algum bicho me atacou, cara. Tem um bicho me atacando? Cadê? Eu tomei um dano ali tão violento, cara. Quem que foi que me atacou, mano? E eu sou teimoso, eu vou de novo lá. Ali é o bicho que me atacou ali. Calma, é um... É um preciossauro. O que é aquilo? Regaçossauro? Deixa eu pegar... Deixa eu pegar aqui, cara. Eu vou pegar aqui, ó. Não vou mexer com você, tá? Tô pegando aqui. Peguei. Vamos voltar. Vamos voltar pra superfície. Cara, e uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu tava vendo o filme, as aventuras de Pi. Eu acho que é isso que fala. Cara, se ele não tiver água, já era, mano. Precisa de água pra sobreviver. Sem água não vai, cara. E ele tava no mar. E o que que aconteceu? O mar é água, não é? Mas como que o cara vai tomar água salgada? Não tem jeito. Então, cara, só se ferra, mano. Pensa num filme bom. Eu recomendo pra vocês aí que tá a fim de assistir um filme diferente aí. Opa, peguei mais material aqui. Galera, eu segui... Opa, dá pra pegar esse peixe? O que que dá pra fazer com esse peixe? Eu quero pegar ele. Eu quero pegar ele. Opa, é muito... Cara, é muito... Cara, é muito... 10 segundos de oxigênio, cara. Não! Não vai isso aí não, meu Deus do céu. Ah, mas... Ah! Volta pro jogo! Volta pro jogo! O que é isso, mano? Vocês viram o que aconteceu? Isso que é o problema no Kinect, cara. O Kinect é uma bosta. Você tá ali e de repente do nada ele já vai pra onde você não quer. Isso aqui é tudo ao vivo, cara. A gente não corta nada. Cara, eu preciso... Ah, tem destroços aqui. Peguei destroços. Sinto muito, galera. Mas aqui a princípio vocês só vão ver isso. Eu explorando, dando uma conhecida no jogo. Eu não conheço nada. Eu tô... Eu tô apanhando aqui, cara. Eu preciso pegar esse peixe aqui. Eu quero ver o que que ele me dá. Pega. Oh, peguei! Peguei! Peguei, vamos lá. Vamos ver o que que dá pra fazer com esse peixe. Vamos lá. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Que no Fabricator aqui dá pra fazer tudo o que eu quero. Vamos lá. Vamos lá. Ó, dá pra fazer algumas coisas aqui. Dá pra fazer o Glass, né? Que no caso é o cristal que eu peguei. Dá pra fazer o Titânio. Titânio é bom. Titânio é bom pra fazer base. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer mais. Não dá pra fazer nada aqui. O que que é isso? Dá pra fazer... Bateria, cara. Eu não vou fazer bateria por enquanto. Dá pra fazer água? Não dá. Dá pra cozinhar o peixe. Vamos cozinhar o peixe, então. Deixa eu ver o que dá pra fazer mais. Não dá pra fazer água. O que é isso? Equipmento. Equipmento. Ó, dá pra fazer mais um tanque de oxigênio, cara. Aí sim, hein? Aí dá pra me guardar esse tanque de oxigênio pra lá. Dá pra fazer... Dá pra fazer... Pipe. Cinco pipe. Que no caso é pra água. Mas como é que eu... Tows? Não. Também não dá pra fazer nada. Dá pra mim fazer um baú, cara. Dá pra mim fazer um baú. Um baú pra mim tá... Utilizando aí, guardando as coisas. Vamos aqui guardar aqui no... Ó, eu tenho um baúzinho aqui. Porque por enquanto, galera... O que que dá pra mim fazer é isso aqui, cara. Pronto. Já coloquei o baú ali dentro. Vou comer esse peixe. Comi. Comida já subiu. Vamos lá, galera. Vamos colocando ali. Transferir. Transferir isso aqui? Isso aqui não. Isso aqui não. Não compensa transferir. Vamos lá. Deixa eu transferir só as coisas boas. Ó, tem que ir. Tanque de oxigênio eu vou deixar, cara. Não posso dropar esse item. Galera, é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ó, tem mais um kit de emergência aqui. Então eu tô com dois. Se for... Isso. Ah, é. Já recuperamos 100%. A comida tá no jeito. Galera, é o seguinte. Eu vou tá terminando o vídeo por agora. Porque, mano. O jogo tá muito interessante. Só que, no caso. O que eu posso dizer pra vocês? O único lugar que eu posso sobreviver é aqui, cara. Eu não tenho muito o que fazer. Dá pra fazer alguma coisa? Não dá, ó. Tem titânio. Eu preciso de quatro titânio pra tá fazendo alguma coisa. Mas eu não sei se eu preciso fazer o revolvinho pra tá construindo. Porque até agora eu não sei como é que constrói, tá ligado? Aqui, ó. Brewing Print Foundation. Mas não aparece nenhum botão pra mim que tá fazendo, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Não. É um PDA não, cara. É na... Vamos lá na... Na Fabricator. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Se tem aquele revolvinho lá. Eu preciso... Ó, é o TOLS, cara. Não, não. Não, não é o TOLS. Tem que fazer aquele negocinho, cara. Vamos ver aqui. O que que é isso? Nutriente. Nutriente. Filter ou água. O filter ou água tem que ficar comigo, cara. Vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui aqui. Salto e depósito. Mano, não tem, cara. Eu tenho que fazer o bagulhinho lá pra tá... Eu acho que é isso, cara. Eu tenho que fazer esse... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer... Deixa eu ver. Cadê? TOLS. Eu tenho que fazer esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Esse negocinho aqui, ó. Computer chip e bateria. Que é a Fabricator. Habitat. Comparner. Então, é isso aqui, ó. Eu tenho que fazer. Mas como que eu vou fazer o computer, não sei o que lá. Computer. Equipamentos. Finders. Rádio on Switch. Pipes. Termômetro. Não. Não quero termômetro. Vamos lá. Computer wire. Titânio. Titânio. Cara, não tem, mano. Não tem o bagulho aqui. Não tem a bateria, cara. Como é que eu faço aqui? Eu tenho que aprender alguma coisa? Basic, elementary, electronics. Eletronics, cara. Vamos lá. Opa. Power Sony. Bateria. Bateria. Pra mim fazer bateria. Ó. Copper wire. Bateria. Power cell. Computer chip. Ó. Computer chip, cara. Tabel Coral Sample. Silver. Orange. Ó, cara. Mano. Tem muita coisa pra aprender aqui. Tem muito item. Muita coisa aqui. Então, tá meio complicado, cara. Vamos lá. Pra fazer a faca. Titânio. E silicone. Humber. Silicone do Rambo. Mas, galera. É o seguinte. Eu vou estar terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vindo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho baruto. Aquele favorito. Pra ajudar a gente na divulgação. E o principal, cara. Divulga aí nas redes sociais. Divulga pro seu tio, pra sua tia, pra sua avó, pra todo mundo. Que é nóis. Tamo junto. Valeu. Metal Gamer. Com mais um vídeo pra vocês.